Se vocês falam que eu não tô de meme, tá vendo? Eu não precisava fazer isso aqui, agora eu vou ter que fazer a Diana jogar E ela vai f*** o meu Poseidon Por quê? Porque o imbecil não acerta Tá, ele vai tirar o Shu e vai deixar o Rigo, então Seja mais um boneco de fogo, uma Helena, talvez A Diana joga free Isso que é f***, mas eu tenho que tirar esse verde raio Porque infelizmente a gente conhece as nossas chances contra verde raio Vamos ver se o nosso tio vai fazer a boa pra eles uma vez na vida Essa bosta dessa vida ali Se vocês falam que eu não tô de meme, tá vendo? Eu não precisava fazer isso aqui, agora eu vou ter que fazer a Diana jogar E ela vai f*** o meu Poseidon Por quê? Porque o imbecil não acerta Um boneco de vento, velho O boneco é de vento, velho Qual o seu problema, jogo? Desculpe Meu Deus, velho É piada, jogo? Vocês estão de sacanagem, velho Vai tomar no c*** O cara acerta tudo, mano O cara só acertou tudo, mano E vai continuar acertando E vai continuar acertando Porque é isso Pra nós, se jogar uma pessoa Pra nós é um meme É um meme É um meme Porque não é possível Não é possível O Poseidon errou O Shiu errou O Ryu errou O cara acertou Todo mundo Me explica Me explica a vocês que estão assistindo então Qual a chance disso Faz o cálculo aí Faz a matemática aí pra mim Eu sou obrigado a falar Tá uma p*** O cara pega o clique contra mim E insta acerta tudo Se eu for pegar qualquer clique É isso, mano Eu vou errar tudo É impressionante Vai tomar no c*** Na moral, velho O pior aqui Eu também tô com duas liga de espírito Vai deixar a líder pra competir É o certo aqui Eu tô competindo na líder Será que? Mas, fazer o que? Eu vou errar tudo de novo, né? Vamos lá Ganhar speed dos caras Pra errar tudo de novo Vamos ver Eu errar tudo Eu quero acertar tudo Eu já tô anotando aqui No meu caderninho Não jogar RTA Porque a culpa é sua Se os seus bonecos erram Quer ver? Ó, errou? Não A culpa é sua Olha, não errou Meu Deus Ele consegue acertar, gente Olha só Não acredito nisso Os bonecos que tem 100% de presão Consegue Meu Deus Que coisa milagrosa Nem parece verdade Vamos ver se a Bárbara Que eu coloquei presão Também acerta Olha Acertou, gente Quem? Tá bugado? Alguém reporta a live Tão roubando pra mim aqui Porque não é possível Isso não é normal Não faz sentido Nunca aconteceu antes Por que vai acontecer agora? Como é o fim de amanhã? A gente vai fazer uma RTA Eu, Slot, o Tiois E mais três gringos Acertou os bonecos de água De água de novo Vai lá Tá querendo virar o jogo Vai dar bala Todas as reduções de bala Que delícia Vai acertar o boneco de água de novo? Exatamente Mano Que isso? É até ganhar? Por que essa? Ó Caralho, mano Eu tenho que usar meu canos mais vezes Porque o meu não acerta isso, não Eu tenho que botar ele pra jogar mais vezes Não é possível Ah, meu tá bugado? Que isso? Tá lindo aqui, então Era o Hakune aqui, velho Mamei agora E botar o Ariel Ou o Hakune, tá vendo? Não encontrei Mas tudo bem Vai dar bosta pra caralho O Ariel tá aqui Eu não tive sile, não Cadê meu Hakune? Olha ele aí, ó Mas não vai adiantar muito Não é uma senhora sem runa, né, velho? É linda que o Saba tá com runa Mas, vamos ver Se eu não tirei nesse meio termo aí Acho que não Speed, Will Tá certinho Errou Acertou Que delícia, hein Hakunizinho aqui Faria muito a boa O Ariel também Mas, né Ele vai acertar o Slipper Eu não acredito Ah Não Posso jogar não, Chet? Até na hora de jogar Vocês vão trollar Tá tudo bem, né? É Foi útil Música 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 Legenda Adriana Zanotto